Agora bora caçar uns gordão verde aqui, mano. Achei um. Mas não era o ser que eu queria, não. Eu quero um pulando. Ah, pinta de vermelho aí. Pinta de vermelho aí pra mim. iFood. iFood! É o iFood! Você não quer me atrapalhar na minha entrega? Mostra os caras aqui, Blake. Calma aí, tem cara no trem, mano. Muito bem. Matou... Matou o Blake sem querer, mano. Iha! Uhul! 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 Nossa, é muito bom andar de moto aqui, mano. Você é louco. Eu só queria mandar um grauzinho nela. Eita! Será que não é o Blake? Não é o Blake. Não é o Blake. Dá um jeito deles, ou capture o objetivo. O que esse cara tava fazendo? Obrigado pelo loot, Lula Molusco. Tamo junto. Não! Vocês viram isso, guys? Onde que esse cara tá atirando? Ah, não, véi. Ah, não, véi. Esse ia ter dado. Esse ia ter dado, mano. Ah... Cair da moto. Nossa, irmão. Você vai correr mesmo? Mano, que cagado. Ainda bem que o cara deu um dropshot aqui. Bora, gordola. X1, X1, X1. X1 desnipa. X1 desnipa, gordola. Ah, você achou caixa de munição? Põe lá, põe lá. Comprar um Vant aqui. Põe, põe aí, ó. Ó o delivery. Ó o delivery. Ó o delivery. Eu vou ficar por aqui, véi. Que a caixa vai cair aqui, mais ou menos. Bora fazer delivery, galera. Ataque de dispersão inimigo iminente. Nossa senhora. Mano do céu. Mano do céu. Ah, rapaz. Essa ia ser linda, véi. Olha lá ele. É o Chosen. Fazer entrega, galera. Bora? Não enxergo. O retrovisor entrou na frente, mano. Ah, nem fudendo. Ô, o retrovisor entrou na frente, guys. Que bosta, cara. Vou perseguir esse cara, mano. Só bora. Ele dropou do carro. Caralho, que bala, mano. Puta que pariu. Não foi no ar, mas foi bonita. Nossa senhora. Toma hora. Entrega de bala aqui, caralho. Não é o celular de motinha, cara. Não é o celular de motinha, não? Nossa, esse cara tá que me persegue aqui, galera. Morri. Mano, se desse pra você olhar pra trás quando você tá na moto, nossa, ia ser muito massa, véi. Pior que o cara tá lá até agora, véi. Olha lá ele. Eu vou pegar a minha motoca aqui. A gang desmotoca aqui. Motor Clube. Verdunce. Tem um mano aí que tá sem moto. Você tem que arrumar uma motinha pra você, véi. Ó, essa sniper aqui já dá pra... Ó. Não dá pra mandar uma balinha com ela, véi. Caralho, véi. Uhul! Uhul! Nossa senhora! Quase que eu fui atropelado aqui, mano. Já pensou um trick assim, passando dentro do tubo ali, ó. Bora, galera! Os motoqueiros! Motoboy! Vamos fazer os delivery aqui, mano. Levar comida pra galera. De verdade, que todo mundo faminto aqui. Morrendo de fome os caras. Olha o cara, véi. O cara quer atrapalhar os motoqueiros, mano. Tem um cara na delega, pô. Você matou, Blake? Tem um cara lá em cima da delega, ó. Derrubei, derrubei, derrubei. Ninguém bate com a gang dos motoqueiros aqui não, galera. Ninguém bate, não. Aqui é os motoca, mano. Respeita. Estamos tomando bala lá da casinha, ó. Eu me matei na C4. O Blake se matou na C4, guys. Vocês acreditam que o cara da casinha voltou lá? Vamos ver se eu consigo fazer um negócio aqui com ele. Ai, nossa senhora. Por que ele não pôs a cara ali? Olha lá ele, ó. Vocês viram? Agora vai, galera. Agora vai. Se liga, se liga. Não! Bota a cara, safado! Bota a cara na janela, porra! Eu não sei se ele tá lá ainda, véi. Ele vazou. Que bosta, cara. Deixa os motoca! Isso, vem pra árvore. Olha os caras aqui. Bora, caralho! Vai, Guigão! Posiciona aqui. Dá uma acelerada antes, assim, ó. Pra gente saber que você tá indo. Tá vendo? Assim, ó. Bora, Guigão! Bora, bora! Vai! 3, 2, 1, vai! O Guigão morreu, mano! Nem fudeiro! Sai, porra! Uma volta, hein? Uma volta já foi. Ah, moleque, ótimo! Não! Última volta, última volta! Ai! Ah, safado! Ladrão! Ladrão! Blake, ladrão! Sujo! Blake é sujo, cara! Tá bom, você ganhou. Toma! Toma! Não, gordão! Não, gordão! Ah, não! Pera! Esse gordão... Esse gordão é ghost, é? Não, ele mata, não. Não entendi. Esse cara não era ghost, não. Ele só era burro mesmo. Fazendo delivery aqui. Os caras não querem deixar, mano. Olha lá. Ô, deixa eu fazer meu delivery aqui, irmão. Você deixa? Que porra é essa, mano? Será que ele vai estar lá ainda? Será que ele vai estar lá ainda? Né, tio? Bosta, errei o quickscope, mano. Ótimo trabalho. Vou fazer um esquema aqui, quer ver? Enfimiga, olho aberto. Já acertando. Nova, toda a segura localizada. Vou contigo. Não! Mentira! Nossa, que mentira. Mano, essa bala era muito pra ter acertado, véi. Cara, eu vou dar um bait aqui, quer ver? Vou dar um bait aqui, galera. O cara tá naquela casa lá, né? O cara tá naquela casa lá, né? Não desiste. Aprenda com a perda. Pra cá, eu vou derrubar a professora. Pra cá, eu vou ter um bait aqui. Pra cá. Pra cá. Prá,開é. Pra cá. Pra cá. Pá.